O segundo subgrupamento de bombeiros independente de Pato Branco está passando por inspeção do Comando Regional do Corpo de Bombeiros. O Tenente Coronel Schinda, comandante do Terceiro Comando Regional de Bombeiro Militar, conta como funciona este trabalho. Eu estou no comando do Terceiro Comando Regional, que corresponde a seis grandes unidades do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. Representa 136 municípios. O nosso objetivo é estar fazendo essas visitas técnicas justamente para entender as necessidades do comando local para poder ajudar a atender melhor a população aqui da região. Nesta inspeção é possível levantar as necessidades existentes em cada quartel. É feita uma avaliação completa, né? O número de ocorrências, as vistorias, as condições técnicas dos quartéis, estruturas dos quartéis, estruturas, equipamentos, viaturas, né? Porque quando for fazer a decisão, né? Conhecendo os problemas é mais fácil para direcionar os recursos para atender da melhor forma o bombeiro local, por consequência vai atender melhor a população. A ação inicia em Pato Branco, mas deve seguir para os demais quartéis da região. Tivemos uma reunião na sexta-feira para tratar de planejamento estratégico, né? Com palestrantes de Curitiba, lá do comando da Polícia Militar. Estamos ouvindo os oficiais, né? E daí já iniciamos a visita nos quartéis aqui de Pato Branco e depois vamos seguir para visitar todos os quartéis da região. Com o objetivo de ter esse conhecimento macro, né? De toda necessidade e ver o que a gente pode, né? Como comando regional colaborar aqui com o comando aí do segundo SGBI. O comandante em Pato Branco considera o momento muito importante. É importante que o nosso comandante regional, que é o Cornel Shinda, que está sediado em Cascavel, venha para conhecer a nossa realidade aqui no SGBI, trazer novidades do alto comando do Corpo de Bombeiros e também levar aqueles anseios que a gente tem aí. seja da parte operacional, seja da parte administrativa, que no nosso dia a dia aí nós vamos trazendo, né? E nesse momento passando para ele esses problemas, esses anseios, soluções que advêm de outras unidades que a gente pode implantar aqui também. Então é um momento muito importante. Major revela que alguns dos pedidos ao comando é efetivo, mas principalmente a infraestrutura do quartel. Inclusive traz novidades acerca da nova sede em Pato Branco. A gente sempre esbarra em dois problemas clássicos, né? Que é a falta de efetivo, né? Que o Paraná inteiro tem esse problema hoje. E a questão de estrutural, né? Estrutura, né? Seja estrutura física, né? Que nós temos um processo iniciado em 2012 ainda, que é a construção da nossa sede administrativa. E a questão de 40 dias atrás, esse processo, ele foi... Ele voltou a andar, né? Então estamos com a expectativa agora de atualização dos orçamentos para que isso tudo via estrutura de governo do Estado, né? Para que seja, então, efetivada a licitação. E a outra questão é... São viaturas. A gente sempre tem que estar com uma renovação da nossa frota, né? Então hoje nós temos, de fato, a necessidade de renovar nossas ambulâncias, necessidade de ter um caminhão de apoio com água de maior porte, que nós temos hoje são caminhões com pouco volume de água, né? Então, digamos que essas são as demandas mais prementes que nós temos no momento.